MÚSICA MÚSICA Assalamu alaikum wa rahmatullah Assalamu alaikum wa rahmatullah Assalamu alaikum wa rahmatullah Assalamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullah Assalamu alaikum wa rahmatullah Assalamu alaikum wa rahmatullah Assalamu alaikum wa rahmatullah Assalamu alaikum 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 Vocês conheceram que é que são as o quê de Di Di An Fai, e aí ter uma parte de cash. Quando você for ver, ela fica à uma olhada das trânsito, ela fica aqui, ele fica na boa para frente. Ela fica com você com todos os cumpridos. Pelo ser em presente, ela é fatigada pela obra, e que ela vai até para falar de uma hora ali. Mas o que você sabe, o que você sabe, ela está testando o record. O que você sabe, ele fica com esse record. A uma vez que ele atupeça antes... Ele era um filho de Zalo... Ele era o record de Rayna Tei... Ele est luta a teatro... Aqui ele era o primeiro... Mas quem sabe que... Ele vai avisar e vai... Que vai ver o quanto você sabe... Ele é comérie do outo TV... Do Abdo Bachum... O que começou backstage... Ele disse na house... Ele sentiu a papelinha... Um! Quem disse no house... Do Abdo Bachum... Que vai ver o cara... Ele votou no looked like... Ele disse que o mamãe... Ele vai poder aceler... Do Abdo Bachum... Não vai Where do Abdo Bachum... A minha あrená... Que vai ver como... Ele é com Cheers... Do Abdo Bachum... Ele falou sobre o exigido, ele fez uma pressão mais isso disse que ele deu para o golpe de celebração do nosso coragem Ele fez uma turnê de record, porque ele entrou para o Khalimic Em Dourdale e voltou para o time deKhalimak e foi Porque ele fez uma musculatura de surfacamento, ele fez uma pele que o olympico do nosso caridade Era de hope, ele era de sua força Denôme para o time deKhalimak e foi mais o time deKhalimak e foi e como a equipe de Rioumi mas, o que ela é muito melhor é que ela dissemos a Rioumi primeira pessoa que nos dizemos é chamada Rioumi não esteve a bounce em que o bem após o mundo agora, estár vezes a oportunidade que o Rioumi é que ela traz Ele não vai falar, ele não vai falar, ele não vai falar. A gente não vai falar, ele não vai falar, ele não vai falar. Deus te abençoe a todos os nossos olhos. O que eu quero dizer, a gente vai falar, ele foi, seu rapido. Ele falou que foi Ibu Diuf, quem era o frio de Morlo, o reto dos anos atrás, ele falou que a Amar Baldei foi a fostedoria da sazonie. Ele falou que o rapido vai ser que o rapido ia se desfraéciem contra a … E agora ele vai poder ver os bons amigos para ir com ele para enfrentar o que você quer der CHARGE. Ele falou que o rapido da minha rapido não vai passar por seu rapido de Morlo e Amar Baldei. Obrigado pessoalmente. Eles eram doisados. Eles ficavam na mesa. Mas eu não era agora, não era muito bom. É verdade. Podemos ter tudo, a gente tem que ter muita gente. Ele era muito mais forte. Ele era doido e não aceitava que ele era muito bom. Ele era muito bom. Ele era muito bom. Ele era tão bom e tudo. Porque ele era muito bom. Então, não era uma coisa. Mas eu tenho que dizer que o dia seja mãe. Nós dois conhecê-la que a gente tem aqui. Esse é ser humano. Porque eles não conseguem serão mais... Mas se você for o nosso competição... É isso aí, eu vi... O que você já conhece... Foi que o dia que ele pôde a parte da minha vida... E a comparação da minha vida... Não está bem, eu sei que eu não vou falar... O que é que os senegalais, ela irá sofrer as fracas... Então eu te dê-me, Deus vai sair daqui... Mas o seu trabalho... No prêm de uma volta a sua mão... Não deve ter suas mãos... Então, você não pode fazer isso. A Deus, nos vemos. Amin Babakar, a mener e a mener na sua parte, o Ibu Diouf, o Fran, ele envolveu sua criança e sua mãe, e ele era a apoiado. Eu acho que ele era um abair de um trabalho de um filho, mas ele era muito ruim. Então, o que você sabe é, se você postura um desigus para morrer um desigus e só o retenir para o trabalho, acreditando-se. Isso é assim, eu sei. Não entretanto a nada, de sermos certos. Eu não sei que ele não serei mais que eu tenho. De mim só não sei que o homem dizia se a valha. Só que esse mesmo é um sol, não sei que o homem escondeu n'estimamente sozinho. Não entretanto que a séril que eu não mato que o homem ne lhe. Mas ele já está com o que seria assim e falando. E disse que ele podem dizer a o meu nome e a gente que disse seu corpo. O problema é assim que ele dizia em correttão e faz isso. Apenas uma grande coisa que você faz. Eu a a a a o mesmo que faça. Mas eles falam que nós falam que não não estão mais não estão se dergando. E eles falam que eles tenham mais que eles falam que eles não estão. Então, eu estou entendendo que meu papai, o que eu disse, não sei que não é fácil. Porque ele não entra, ele não entra na carreira. Então, ele tá em bom. Ela se derrota ou não sobrou. Foi tudo que eu posso ouvir em duas fases, eu sei que todos os pais estão passando e a meu pai, e eles falaram que nós não conseguimos fazer isso. Ou o que isso também foi a melhor. A ciência foi a melhor. Toda a melhor a melhor. O que isso também está tudo. Todos os seus filhos, outros anos, os pais, ou não se tornam a melhor. Então, o que você pode falar à Deus? Não faça sua vida e não faça sua vida. Não faça sua vida. Se não me soltar, nunca me soltar. Muito obrigado. 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 Inshallah. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.